Ai, que delícia! Quando ela vem, é banquete. É prato de restaurante, tem toda uma linda apresentação e aqueles truques, aquelas diquinhas, né? Pra sua alimentação, pro seu prato ficar ainda mais saboroso e suculento. Hoje a gente vai de roast beef com mousse de avocado. Qual a chance de não estar espetacular? Olha isso! Olha o ponto da carne pra quem ama! E essa mousse maravilhosa, que eu adoro! Eu gosto do avocado salgadinho. Ele é salgadinho, Wanda? Será? É salgadinho. Ai, que delícia! Ela, nossa chefe, Wanda Ehring, bem-vinda! Ai, que prazer! Sempre prazer estar aqui. Adoro! Hoje é banquete, eu falo! Isso mesmo! Que a sua gastronomia, além de qualidade, além de tudo que você tem de estudo e de formação, ela tem aí um quê sofisticado, que a gente pode fazer em casa, isso que é legal! E também tem um pouquinho de prática, né? Que é o que eu vou passar aqui agora, né? Eu acho que o importante é juntar aquela coisa da gastronomia, saudável, a gastronomia, vamos falar assim, né? Fina e tornar ela prática. E tornar ela prática e acessível. Exatamente! Porque no fundo a gente vai fazer um prato super acessível e a cara do dia de hoje. Nossa! Aí você vai colocar lá no roast beef e você fala, nossa, pensei no arroz e feijão. Não! Vamos de mousse de abacate! E outra, pros dias quentes a gente pode deixar esse roast beef pronto na geladeira, então a gente tá naquela correria, ele já tá lá na geladeira, sabe? Prontinho, junto uma salada, né? Então assim, super prático! Parabéns, arrasou! Vamos aos ingredientes, então, que eu acho que dá pra você fazer junto com a gente ou de repente servir no jantar, o que vai ser um espetáculo. A gente vai usar, então, uma peça de um quilo de lagarto, já já você fala mais a respeito dos tipos de carne pra gente escolher direitinho. Três dentinhos de alho, sal e pimenta, tomilho, olha lá o tempero então natural do tomilho, duas colheres de sopa de azeite pra grelhar a carne. A gente vai entender onde é que entra esse ponto. Uma colher de sopa de manteiga gui pra dar cor na carne. Olha lá os truquezinhos de banda. E já já eu passo pra vocês, então, os ingredientes do nosso mousse de avocado. Vamos lá contigo! Vamos começar com a carne. Bom, eu tenho aqui um pedaço de lagarto. O lagarto, ele geralmente, ele é assim, tem a parte mais grossa e tem a parte mais fina. Então, a gente procura usar uma parte que seja uniforme, né? Então, da mesma grossura. Por quê? Eu vou passar essa carne agora aqui na nossa frigideira e depois ela vai pro forno pra assar. Se eu tenho um pedaço mais fino, ele assa mais rápido e eu perco o ponto da carne. E tira toda a suculência, né? Exatamente. Então, é importante que o pedaço seja uniforme, né? Perfeito. É, eu escolhi o lagarto por ser uma carne acessível pra todo mundo, né? Mas ele pode ser feito também com filé mignon, tá? Ah, legal. Então, aí agora a gente faz o seguinte. O truque aqui é pegar o alho, né? Passar na carne, tá? Você já deixou ele com um pouquinho de azeite? Já, né? Principalmente aqui pro estúdio, né? Pra carne não ressecar. Então, passa bem o alho por toda a carne. Eu já fiz isso lá também. Ah, que legal. Aí a gente vem aqui porque dá sabor. Eu não posso ficar com os pedaços do alho na carne. Mas então é aquela história igual do fundi. Exatamente. E você passa o alho no fundo da manhada. Exatamente. Mas saboriza a carne, né? Então, a gente tem aqui, ó, a nossa pimenta sempre moída na hora, né? Que também dá um diferencial nos sabores. Eu tenho aqui sal. Que você mistura umas ervinhas já no sal. Também. Tudo isso são truques, né? Facilitam a vida da gente. Então, a gente vai comprar, a gente pede a peça. Isso. Como você explicou, o uniforme. Exatamente, é. Que o começo e o final são iguais. Exatamente. Ou você comprou o pedaço da carne, você corta, né? A gente limpa a carne, mas não pode tirar toda a gordura. Tá vendo? Eu tenho que deixar um pouco. Tem que deixar um pouquinho. Por quê? Porque vai proteger a minha carne. Entendi. Aí aqui, ó, com a minha panela bem firme, pode aumentar mais pra mim. É. Como ela já tem um pouquinho do azeite, eu coloco ela aqui, ó. Tá. Importante ouvir esse barulhinho, né? Entendi. Aí eu venho aqui agora, coloco um pouquinho. Essa panela é maravilhosa, né? Que ela tem um fundo bem grosso, ajuda a gente. Então, além de besuntar, né? Isso, de besuntar a carne. De besuntar a carne com azeite. Sim. Sim, exatamente, exatamente. O vocabulário correto. A gente ainda coloca um pouquinho do azeite na panela. Se puder deixar essa carne, por exemplo, no tempero antes, é melhor, né? Como que você marinaria, assim? Da forma que ela tá aqui, que eu temperei agora. Só com essa quantidade. Aí eu deixaria, assim, uns 15 minutos. Quanto mais tempinho, melhor, né? Meio hora na geladeira. Não precisa deixar naqueles, ou no bol, ou no saco coberto com azeite, não. Só um pouquinho. Não, não precisa. Só besuntado. Só besuntado. Aí deixa ali pra ela ir pegando o sabor, né? Nossa, coisa boa. O truque aqui agora é o seguinte, ó. Tá bem quente, né? A nossa panela, como eu disse, ela é muito boa. É um, dois minutos no máximo. Tá, pra cada lado. Pra cada lado. Então tem que, ó, a gente ir olhando mesmo, no relógio. Porque a característica do roast beef é que a gente tem uma carne por fora, né? Mais escura, como a gente pode ver ali, naquela que tá na mesa, né? Então, em volta dela é marronzinha. Aí mais pra dentro vem um acinzentado e por dentro ela é rosada. Rosada. Esse é o roast beef verdadeiro. Esse é o roast beef verdadeiro, né? Olha isso. Que é o que a gente faz. Você segura aí pra mim? Seguro. Então tá, vou precisar da ajuda aqui. Então foi um lado, agora o outro. E a gente vai girando, vai segurando por todos os lados da carne, né? É super importante isso, tá? Tá lá, que legal essa dica. É, vai segurando, né? E olha, eu vou falar uma coisa. Às vezes a gente tem dificuldade pra fazer e aqui não vai usar nada de panela de pressão. Não. Não. E é o truque mesmo dessa temperada e desse ponto da frigideira que vai garantir o sucesso. E eu vou ensinar pra vocês, assim, por exemplo, ah, recebeu uma visita. Nossa, seria legal fazer. Eu ensino como fazer isso rapidinho. Não, esse aqui... Tenho mais tempo. Então a gente faz com a forma que eu tenho mais tempo, né? Dos carnívoros de plantão, hein, meninos? Você viu isso aqui, né? Saulito voltou da séria, se saudade, querido. Cadê? Cadê trocinho também voltou? Isso aqui é a cara de vocês. É uma homenagem a vocês. Tá vendo? Como eu te pensei tudo. Segura a minha panela, por favor. Estou segurando, né? Aí a gente vai, ó, sempre girando e deixando ela pegar bem a coisa. Até selar. É, selar. Todos os ladinhos. Selar a carne, tá? As extremidades, selar, não. As extremidades eu não preciso. Eu preciso. Não preciso selar, nesse caso. Porque como a gente fatia ela, né? Então não tem a necessidade. É mais do lado. E ela vai pro forno ainda, né? Tá. Daqui a gente vai colocar ela no forno. Então, ó, sempre, né? Aí, falta só mais um ladinho. É, você vê onde tá faltando mais, você vai colocando, né? Vai virando. Que beleza. Porque ela tem que ficar com o marronzinho uniforme. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Tá. E já vou pegar a nossa forma que a gente vai colocar ele no forno. Quem quiser, manda perguntinha, arroba você, bonita, TV. Exatamente. Porque hoje é banquete. Isso, perguntem tudo. Não, olha, eu sempre quis aprender a fazer essa carne, porque meu marido é carnívoro, né? E lá em casa, eu gosto de fazer e deixar ela fatiada na geladeira. E eu deixo assim, só com fios de azeite, tampadinha. Então, por exemplo, meu filho chega do trabalho, tá com fome, pega ela lá, já tem uma saladinha, comeu, acabou. Fria, né? Então dá pra ser servida quente ou fria. É, principalmente agora, né? Nesses dias que estavam muito quentes, né? É uma opção. Só tem um ladinho aqui que eu quero dar uma caprichadinha a mais. Tá. Mas olha, é bem isso aqui, ó. Essa cor que a gente tá vendo aqui, tá? Que eu preciso, né? Ela sela. Ela tem que estar toda ela dessa cor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, pode perguntar. Eu já vi usarem vinagre. No rosbife? É, não sei se é no rosbife, na maminha, sei lá, eu. Em qual carne, mas assim, jogar o vinagre, o marinar no vinagre, depois acebolar com vinagre. Ó, você sabe que eu venho daquela linha francesa da culinária, né? É, então... A gente não faz isso, não. Provavelmente vai saber que linha foi essa que eu vi. Bom, aí agora aqui... Satsunão, hein, gente? É só o azeite e o alho, hein? Satsunão, hein? Aí aqui eu coloco, né? Então, a gui... A gui, na verdade, ela serve pra dar cor, pra deixar um marronzinho, né? Tá. As pessoas que não tem problema, por exemplo, que podem utilizar manteiga, a manteiga vai dar uma cor também mais dourada, tá? Ai, que bonito. Então fica a opção, ó, como já mudou, tá vendo? Então a gui entra no final, só pra dar uma corzinha que eu não consigo com o meu azeite. Tá. Tá? Eu vou passando os ingredientes da manteiga enquanto você vai dar uma olhada. Isso, e aí eu já vou tirando aqui. Gente, é importante lembrar que aqui a gente tá falando de uma questão que envolve aí um pouquinho da gordura a mais. Quem tem o cardápio feito pelo nutricionista, que tem um controle calórico e da gordura, depois você vai dar a dica como deixar ela sequinha. Isso é pra não perder... Isso. ...a suculência... Exatamente. ...interna, né? Exatamente. Da peça da carne, pra ela ficar macia, né? Aí vamos lá, agora o outro passo super importante, a gente vai levar ao forno. Tá bom. Então assim, a gente tem a temperatura aí 180 graus, né? E o tempo é muito curto, e isso depende muito do tamanho da carne. Tá. Então agora vai 5 a 8 minutos pro forno. 5 a 8? É. Então digamos assim... Aqui a gente tem 1 quilo. Isso, exatamente. Aí digamos assim, ai Vanda, eu preferia medir, né? Porque hoje a gente tem os termômetros, né? É. Isso ajuda muito. Então coloca lá 5 minutos, põe o termômetro aqui, espera um pouquinho, deu 55 graus, tá perfeito. Tá. Quem não tiver o termômetro... É, aí eu vou dar outra dica. Aí vai fazer o seguinte, vai pegar a ponta da faca, uma faca menor que essa, vai enfiar aqui dentro e vai colocar bem aqui, ó, abaixo do lábio. Tá. Tá morninho? É o ponto. Tá? E assim, quando a gente estuda, a gente aprende de todas as formas. Não tem o termômetro, preciso saber se a carne tá boa. É, tá no lugar... Põe a carne lá e coloca aqui, ó. Tem que tá morninho. Aqui no queijo. Exatamente. Então é o ponto que a sua carne tá... Esse ponto que a gente precisa. Vou levar então pro nosso... Não erro nunca mais, Saúl. É, pro nosso... A cara tá... Os meninos são churrasqueiros aqui. Tem a manha, mas vocês não sabiam, tá vendo? Tá vendo, é. E será que deve dar certo também as peças na churrasqueira e tudo, né? Dá certo com tudo. Dá certo com tudo. Bota aqui embaixo. Enfia a faquinha e coloca aqui, ó. Tá morninho, tá no ponto que a gente precisa. Tá bem quente, então é aquele ponto do bem passado, tá? Pequena dica. E aí, Saúlita? Ah, bá! Então vamos lá. Enquanto isso, eu vou passar os ingredientes da nossa mousse de avocado. Olha essa mousse. Não, você vai sonhar com ela. A gente vai usar uma clara, que aí tá batida em neve. Sal, o quanto baste, então, e aí vai depender do gosto de cada um. 100 gramas de chantilly, que você já vai explicar aí do chantilly. 250 gramas de avocado. Salgado. Exatamente. Do doce, você fala? Não, do guacamole. Do guacamole. Não, não é o guacamole. Não, é diferente. Exatamente. Aí vamos lá. Teve um ponto que eu esqueci aqui na nossa carne. O nosso tomilho, ele entraria aqui, ó. Ah, tá pra saborizar. É, a gente ficou conversando e esqueci. Tá. Ele serve pra saborizar a nossa... Isso aqui a gente vai usar em algum momento, que tá aqui, ou não? Não. A gente poderia depois fazer um molho desse fundo maravilhoso, mas hoje a gente não vai fazer. Combinado. Bom, então eu tenho aqui o avocado e pode ser também o abacate. Tá. As duas opções, né, são interessantes. Aqui no Brasil a gente tem muito abacate. O abacate é acessível, né, em termos de preço. É verdade. Então, assim, eu quis deixar as duas opções. Até aqui você trouxe, ó. Vamos mostrar. Exatamente. O abacate, que é um pouquinho maior. É. E o avocado. A diferença... E o avocadinho, que bonito. É que na gastronomia, o avocado, ele é mais firme. E ele tem um sabor mais suave. Tá. Tá? Ele combina mais com o salgado. É, exatamente. Ele é mais fácil pra gente trabalhar com ele, tá? Mas eu costumo falar o seguinte, no Brasil a gente tem essa variedade de abacates. A gente tem abacates que, como eu disse, tem um preço acessível. Por que não usá-los, né? Então, vamos... Então, aqui eu coloco um pouquinho de limão, tá? Venho aqui e tempero com um pouquinho de pimenta. Agora, e esse chantilly aí? Ah, então vamos lá. Eu preciso, pra mim, a mousse, dar volume nela, né? Então, eu uso o creme de leite batido. São 100ml de creme de leite fresco, que eu bato e eu utilizo como chantilly. Na minha... Agora, aqui na minha sequência, né? Eu temperei, coloquei o sal, né? A gente prova rapidinho. Teria algum substituto do creme de leite? Um creme de ricota ou não? Hum... Aí a gente pode fazer o seguinte, inclusive, para os dias quentes. A gente descarta o chantilly e coloca meio pacotinho de gelatina. Tá bom. Inclusive, para os dias quentes, essa também é uma opção. Tá legal, tá legal. Ela entra aqui para dar volume. Bom, primeiro eu entro com o meu chantilly, né? Então, eu coloco ele aqui. Então, aí é o creme de leite batido. O creme de leite fresco batido, né? Gente, isso aqui é gastronomia. Então, assim, não quero usar, por exemplo, o creme de leite. Usa a clara em neve, que vai te dar o volume. E para dar um pouquinho mais de consistência nessa mousse, usa, então, meio sachê de gelatina. Gelatina. Em color, né? As pessoas que não gostam de usar gelatina, para essa quantidade aqui, pode usar agar-agar. Tá. O agar-agar tem que saber usar, né? Também é uma opção. A clara em neve, então, aqui a gente tem que ter um ovo de boa qualidade. Tem, fresco, de preferência. Certeza que está tudo bem, porque vai crua. Exatamente, né? Tá. Aí, o que aconteceu aqui? Primeiro eu mexi, eu coloquei o chantilly, né? E só depois, por último, que eu coloquei a clara em neve, para que eu permaneça com o volume, né? Não perca o volume, que é o que me interessa, né? Então, a nossa mousse aqui, ó, ela já está pronta, tá? Gente, olha aqui. Eu vou dar uma outra dica para vocês. Esse prato, do jeito que está ali, ele é um prato salgado. Se eu quero fazer uma versão doce, como que eu faço? Eu fatio morangos, né? Põe no fundo do prato morangos rateados. Faço essa mousse e, no lugar de colocar o sal, eu uso um adoçante, um xilitol, um eritritol, enfim, né? E aí, vira uma mousse doce. Exatamente. E você tem uma sobremesa maravilhosa. Então, você tem as duas opções. Gente, savanda, sal, bife, tudo. E aí, coloca, faz a versão doce dele. Olha. Aí, aqui eu já tenho, então, a minha mousse pronta, né? Como aqui a gente já traz tudo adiantado. Tudo mais ou menos adiantado. Agora, truque para cortar essa carne. Vamos lá. É. O truque para cortar a carne é o seguinte. Depois dela pronta, dela assada, a gente envolve ela naquele plástico, né? O nosso famoso, como que chama? Agora, o filme. O filme, aham. O filme. E leva para o congelador. Hum. Para ela ficar bem durinha. Ah, sem cortar ela congeladinha. Exatamente. Exatamente. Congeladinha. Aí, a gente vem com uma faca boa e consegue fatiar ela. Ou com uma faca elétrica. Elétrica, o que eu ia dizer. A elétrica também ajuda muito, tá? Muito, é. A espessura do roast beef, só para diferenciar, né? O carpaccio, ele é bem fininho, né? O nosso roast beef, ele é um pouquinho mais grossinho, tá bom? Tá. Então, assim, não é tão fininho como um... Gente, só uma aula de gastronomia. Que bom, que bom. Tentem numa aula. Vamos responder perguntinha do público que recebeu para a gente na tela. Olha lá. Obrigada, Rosana. Um beijo. Quanto tempo a carne dura na geladeira? Ai, depende do seu filho. Mas vamos lá. Três dias, com certeza, tá? É, lá em casa acaba antes que isso, mas dá. Mais três. E para deixar congelada? Se a gente fez, sobrou de um jantar nananã. Aí como é que a gente congela? Maravilhoso, né? Então, congele em aberto, né? Espalha ele numa forma, leva para congelar. Aí depois você pode juntar e colocar num saquinho, amarradinho, bonitinho. Um sobre o outro. Mas congelar já fatiado. Exatamente. Por quê? Porque isso facilita na hora que você vai tirar as suas porções. Entendi. Digamos que você tenha essa porção de carne aqui. Eu congelei ela em aberto, que a gente chama as fatias, e depois eu junto, depois de congelada, eu posso pegar duas fatias. Eu posso pegar três fatias, o que eu quiser. Tá? Gente, que delícia! É, exatamente. Eu vou comer essa maravilhosa, porque eu tenho um convidado especial para comer hoje, né? Ah, eu estou tão feliz. Já tirei até foto com ele. Não, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês quem é meu convidado. Bom, o nosso roast beef não está naquele ponto que eu fiz para vocês, né? Mas vocês vêm aqui com uma faca bem afiada, né? E vão tirando as fatias. O importante é que tem essa cor, ó. Ai, que lindo dentro! Olha que interessante. O importante é que tem essa cor. Isso daí é o verdadeiro. Exatamente. Ele é mais escuro, assim, na borda. E ele tem um rosadinho aqui na parte de dentro, tá? Eu vou comer aquele que está lá na mesa e eu vou pedir para você botar só as carninhas aqui para o meu convidado. Ai, meu Deus do céu! Porque eu acho que a mousse, talvez ele não toque. Não, né? Ele está te colhendo a carne. Mas a gente faz uma carne caprichosa aqui para ele. Olha lá a cara dele! Que bom! Vê o dia do público na tela. Vamos lá. Quem escreveu para a gente, olha lá. Obrigada, Fafá! Beijo para você. Se usar a maminha também dá certo? Precisa ser carnes firmes, né? Eu já tenho uma certa resistência com a maminha, tá? É. Dentre esses carnes mais firmes, né? O lagarto seria o ideal. Tá, lagarto o ideal e você sugere o filé mignon também. O filé mignon seria outra opção. Da mesma forma. Exatamente. A maminha seria para preparar de outro jeito. Exatamente. Não para preparar assim. Não desse jeito. Exatamente. Um dia você volta para ensinar a maminha, que a maminha também é paixão nacional. É verdade. Podemos ter o dia da picanha também, né, Sauli? Por que não? Por que não? Podemos ter várias aulas de várias carnes. Aí, ó, põe umas ervinhas para o meu príncipe. Eu coloquei flor de sal, né? Sim, para ficar aquela pegadinha. E isso também, para ter um pouquinho, né? Enfim, né? E tá pronto. Exatamente. Meninos, eu vou pedir outro talher para vocês, então, tá? Tem o meu ali. E eu vou chamar meu convidado. Ai, por favor. Ele vai adentrar as portas do Você Bonita. Vem, amor. A cara, a cara da figura, gente. Vem cá, aparece aqui no cantinho, olha lá. Fala oi para o pessoal. No microfone, claro, né? Oi. Oi. Então, hoje é o último dia de férias, gente. Aí a gente... Que chato não, filho. Não fala assim, amor. Ele adora estudar, é uma loucura. Não, peraí. Segura aqui o Mickey. Mas você tá com saudades da turminha, né? Vai começar amanhã. Peraí, segura a beleza. Que nem a mamãe ensinou assim, ó. Não, tá ligado, tá ligado. Tio Galdino já ligou, tá? Não tá? Alguém ligou, mas... Vamos comer aquela carne? Você tá com muita vontade? Ai, delícia. Você viu como prepara? Você entendeu tudo? Pra você não deixar a mamãe esquecer de preparar o papai pra você? Então, dá a lista. Dá a lista dos ingredientes, mas você pegou. Você viu que você tava assistindo passo a passo. Tava de olho nessa carne. Tava de olho. Você tá vendo? Que lindo, que lindo, que lindo. Ai, nem preciso contar pra vocês. Eu vou levar o pradinho dele, ó. Deixa a mamãe te ajudar. Aí, ó. Esse seu prato tá pronto, da mamãe tá pronto. Eu vou... Só carne, ó. Só carne, é. Senta aí, genitinho. Não, é que a tia enfeita com os verdinhos, né? É, você pode tirar os verdinhos. Você sabe que o verdinho... A mamãe come, ela adora. A mamãe come, a mamãe adora os verdinhos. Adoro, quando ele fala a mamãe com a mamãe. Vou deixar aqui pra você. Deixa eu sentar assim, ó. Pronto. Deixa a mamãe... Quer vir mais pra frente? Acho que é melhor, né? É, ajuda ele aqui. A tia vai te ajudar. Vamos lá, meu amor. Tira os dedos. Tira os dedos. Pronto, pronto, pronto. Fala no mic, tá, meu amor? No mic. Isso. Isso. Vamos ver se tá no ponto que o João ama. Né? Olha o vermelhinho dentro. Você gosta ou não, o vermelhinho dentro? Ah, ó. Você gosta assim? Eu gosto. A mamãe segura pra você, então vai. Dá a bala, vê se tá quente. Acho que ele já ganhou uns beijos aqui. Tá gelado, mas tá gostoso. Tá gelado, mas tá gostoso. Adorei. É que essa eu tava pronta. Criança, isso... Tá gelado, mas tá gostoso. Tia Vanda, depois se esquenta pra ele, então. Eu esquento pra você ali, tá bom? Você vai comer quentinha, tá? Tá muito gelada? Você não quer gelada? Tá muito gelada. Tá gelada. Eu vou ficar ali, eu vou esquentar e você vai comer bonitinho, tá bom? Não, mas assim? Tia Vanda, esquenta ali. Esquente. Pera aí, que eu vou lá. Enquanto a sua mãe prova, eu vou esquentar pra você, que você sabe que você é meu príncipe. Já tirei até foto. A minha eu gosto de gelada mesmo, que eu gosto tipo carpático, que eu falei pra Vanda. Ô João, deixa eu falar. Põe aí, põe aí. Por que que você... Eu esqueci que essa gelada, que você não falou. É verdade. Nico, Nico, Nico. Vem, amorzinho. Por que você não mandou esquentar? Por que você não falou que eu gosto de carne quente? É, eu esqueci. Eu esqueci também. Eu achei que tava quente, agora que eu lembro que você tava. A gente vai na sequência. Você é um convidado, assim, especial, entendeu? A gente meio que se atrapalhou um pouquinho. Não, mas... E aquela carne que tá no forno? Então, também. Olha só a pessoa de olho em tudo. Não, pois é. É que aqui, gente, na culinária, o pessoal de casa sabe. Explicando. A Vanda trouxe vários pedaços. Porque a gente não tem tempo de esperar tudo até o final. Então, você tem que trazer as prontas. Vários pedaços. É, tem... Olha lá, ó. O Ibai já tá até tirando a quente ali, ó, pra você. Agora, deixa eu experimentar essa mousse, que esse daqui eu tô todo mundo comendo. Isso, por favor. Ah, tá meio gelada. A mousse é gelada, filha. Nossa, espetacular isso aqui, minha amiga. A mousse é gelada. Na verdade, o prato em si, ali, ó, come geladinho. É porque você não tá comendo mousse, entendeu? Aí, ó, o Ibai deu uma esquentada demais. É que eu vou buscar o seu talher. Faz assim. Eu adorei. Caloria na tela. Eu só gosto de carne quente. Eu vou cortar pra você. É, é verdade. É verdade. Na tela. Ainda bem, né? Pelo menos não arrisca o carpaccio. Às vezes, tá bom. Aqui. Bem melhor carne quente. Calorias na tela. 167 calorias. Ó, a gente, vou falar, viu? Vocês viram que depois, aquilo que a gente tava falando da questão da gordura, pra quem tava preocupado, né? Ela fica sequinha. Fica, fica. Porque ela, é claro, ela vai pro forno e no forno ela termina de secar. Sim, exatamente. Então, ela continua macia e suculenta. E agora, meu amor? Corta bem pequenininho. Deixa eu cortar pra você. Tá bom, né? A gente vai cortar bem pequenininho. Porque carne, vocês sabem, fica mastigando a eternidade. Desculpa, eu não vi da mousse. 187? Maravilhoso. Gente, essa mousse de abacate, fala uma coisa, é mais gostoso que guacamole. Eu gosto também, né? E assim... Guacamole. Você gosta de guacamole? Lá na Nova York... A gente comeu, é. Mas eu comei outra coisa. É, a mamãe comeu, é. Você vê como a criança não esquece das experiências que a gente... É, isso é bom. Mais um pedaço em... Ô, Glaucia, você quer experimentar? Pode vir. Pode experimentar. Pode vir que tá na mesa. Muito bom. Olha, filho... Mamãe adorou sua participação. Agora eu vou comer. Agora você vai comer. Agora você vai lá com a Silene. Você come a sua carninha quentinha. Qualquer coisa a gente esquenta lá com a Silene. Tá tudo bem. Bate aqui. Que despi... Aqui, bate na Tia Vanda agora. E eu bato na Tia Vanda. Isso. Você é espetacular. Que gastronomia maravilhosa. Obrigada. Tchau, meu anjo. Amei. Gente, até pra vocês entenderem a questão da referência que eu falei da Vanda, vocês sabem que eu gosto de colocar os pontos certos nas coisas que tem seus pontos. Vai lá no Insta dela, vocês vão entender a formação dela de gastronomia. E é muito legal e eu acho que é um super presente pro público, pra mim, pra toda a equipe, ter aí essas suas habilidades de tantos anos de estudo. Sim, é verdade. Com gastronomia mesmo. Eu acho que a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? Aquela receita que é caseira e tal, que você aprendeu fazendo. E um pouco de aula de gastronomia não faz mal a ninguém. Também. Parabéns, viu? Obrigada, mamãe. Quem quiser saber mais, vai lá no Insta da nossa chefe, arroba chefe, com um F só no final, Vanda com V. Ering, tá? O Ering é com um H. Chefe Vanda Ering. Tem o site, vandaering.com. O Vanda tem dois N, né? Vandaering.com. Já encontra o trabalho dela. Exatamente. Vanda Ering. Ering.com. VandaEring.com.br. .br, não, dela não tem BR não, só tem BR não. Dá um beijo na mamãe. Não é diferente. Vai lá, meu amor. Eu quase não consegui colher essa carne. É porque você comeu a carne fria, meu amor. Não, essa também eu não quase consegui. Por quê? Essa aqui, vai lá que a tia Vanda vai levar esse prazo pra você. Agora você vai mastigar com calma. João, João. Ótima despedida de férias. Ótima. La, 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 la...